O canal é parceiro da Visual Controles, use o código STOLEN e tenha 10 reais de desconto a cada produto adquirido. Uma pergunta, Frank, a gente estava debatendo disso ontem, né, sobre o negócio do Cold War. Você gosta no estilo do Blackout, de armas, de achar arma no chão e pegar os Attachments e tudo mais? Ou você curte o jeito daqui de pegar uma arma já com os Attachments e, tipo, poder... Não, mil vezes Warzone, cara. Mil vezes Warzone, né? Quanto menos tempo perdendo, mexendo em loot, melhor pra mim, mano. É por isso que eu gostei tanto do Apex, cara. Seguindo por ali. O Apex... O que eu não curto é porque acaba que o Warzone... A gente já está jogando há quantos meses já? Tem bastante tempo já. De março, eu acho. É, desde março. Então já tem bastante tempo. Cinco, seis meses, talvez. Cinco meses. Cara... Acho que é isso. Cinco meses. Não caiu ninguém aí, não, mano. Caiu talvez lá na frente. E agora, tipo, depois de um tempo, eu tinha até falado pra mim, porra, ficar pegando clássico da hora vai enjoar. E aí, na época, eu pensei, porra, acho que vai demorar. E, realmente, demora um pouco. Porque, como nerfou muita arma e buffou muita arma, fez o jogo ficar, tipo, você pegando várias armas diferentes, né? Sim. Mas agora que a Origin está meio chata, mano, você percebe que as partidas é tudo muito parecido, tá ligado? As armas que você joga, tá ligado? E aí, é meio chato, tá ligado? É, por isso que eles têm que ficar mudando o tempo inteiro. E eles deviam mesmo nervar a Origin para dar aquela sacudida de novo, tá ligado? Pô, nerfaram todas as armas porque não vão não jogar a Origin. Obrigado. Sim, é tipo isso. Acho que ninguém caiu aqui, não, mano. De todo jeito. É, não. Eu não vi ninguém caindo. Mas daqui a pouco surge as surpresinhas. Uns strings aí. Ai, vim, minha frente. É. Tem visto muitos de Sniper, mano? Quer que não. Comigo não rola muito. Porque a minha live é mais, sabe? É mais pela zoeira, assim, para se divertir. A tua é mais pra hardão, né, mano? Eu tô ligado. Ah, sou sim. Entendi. É, rapaz. Tem nada a ver. Não, porra. Não, os caras que me assistem, sim. O pessoal se assiste para ver alguém jogando bem. Não, mas os caras gostam de ficar encontrando a partida assim. Assim, tem horas que... Eu nunca falo se é ghost ou não. Tipo, tem gente que fala que é. Mas eu sei quando é, mano. Porque é muito na cara, mano. Você sabe que não faz sentido a jogada que o cara fez, tá ligado? Às vezes os caras se entregam. Peguei o Drizzy. Peguei o FUN. É, tipo isso. É tipo isso. Não dá pra saber quando é ghost ou não, tá ligado? Na maioria das vezes. Bora comprar a caixa. Eu vou comprar a caixa. Eu tive muito problema. Bora, bora. Eu, aparentemente, não senti muito ghost em minhas lives. Não, isso é bom. Isso é bom. Mas eu não percebo que é muito não comigo também, não. Eu tô falando aqui porque acontece só. É que só que a galera... A galera... O que eu mais me irrita é a galera falar que isso não existe. Mas é porque, mano, é porque você não tá streamando, cara. Se fosse você... Eu já joguei sem streamar e jogando streamando. E tem horas que você percebe que o negócio é bem diferente, cara. É, não. Acontece. O buraco é outro, tá ligado? Quando você tá jogando só por jogar e o... E o... Quando você tá jogando, tipo... Na... Na... Tipo, jogando na stream, tá ligado? É outra coisa. Bom. Não, mas eu acho que... Se tu tiver um veículo, me avisa. Tá de... Ah, eu vou lá. Pegar os carros da costa pela frente aqui. Ah, vamos... Vai, ele só na garagem, hein? Um de cada um. Acho que vamos pegar a caçada ali na esquerda, provavelmente. De cada lado. Tô de PKM, então... Correria comigo é... É mínima. Tem um cara aí já, mano. Ah, não. Eu tô ficando louco. Mais pra frente aqui. Ah, porque sobe, mano. Vai pegar a caçada agora. Entrou na garagem da caçada. Passou na sua frente. Vai dar a cara de você aí, mano. Tô vendo, tô vendo. Deu bem um. O outro tá aí. O outro tá aí também. Foi, foi, foi. Smocou. Genial, Smocou, esse menino aqui. Pô, subir nesse... Subir em cima dessas casinhas é um gamble, tá ligado? Tipo, outros se fode muito, outros se dá muito bem, tá ligado? Ah, pra caralho. Não, tipo... É muito mais visível, sabe? É porque se você não... Os caras tiverem os dois embaixo, é bom pra caralho. Agora, se você estiver tretando e tiver mais algum meliante procurando nós ou tiver alguém em cima de garagem, aí fodeu. Aí tudo se fode muito. Ele fica muito aberto. Ó, é o carro. Carro, 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 carro. Ah, ele entrou no túnel. Deixa pra mim, deixa pra mim. Não! Ele já foi embora, já. Ah, oportunidade perfeita. Volta aqui, meu maninho. Ah, não, ele foi pra cá, ó. Ele tá pra cá, ó. Eu vou pegar o carro aqui pra nós. Cadê você, meu amiguinho? Eu quero testar... Cadê tu? Cadê tu? Ah, foi embora. Foi longe pra caralho. Eita, tô me snipando. Só vazei. Onde? Nem sei de onde. Não vi, mano. Não vi. Eu te vi. Vou te buscar aí. Tem trofe? Não. Mas vambora. Vamos aqui pro fora. A gente vai pegar esse cara. Ele tá achando que ele tá correndo de carro. Ele vai largar a caçada dele. Ele tá achando. Só que não. Olha, do pouco que eu testei da Han 7, que senti... Eita. Sentir firmeza, hein. Ah, Han 7 é a melhor assalte do jogo. É pra procurar o Coroinha. Não subiu ainda. Aí tem um cara chegando em cima dele. Deve ter gente aqui. Deve ter gente aqui. Pula aí. Pula, pula, pula. Os caras morreram aqui. Os caras morreram aqui. É? Aham. A caçada tava aqui. Não tem nessa casa ninguém sem ghost. Nem nessa. Deixa eu ver se tem outro trem. Pode ter no trem, hein. É. Tem no trem. Tem no trem. Marca aí pra você, ó. Tô vendo. Tá naquela caixa. Caralho, você escondeu, véi. Mano. Não é possível. Caralho, o cara... Ele pulou, não é possível. Não, ele... Não, ele... Acho que ele pulou, mano. Não, ele pulou, ele pulou. Não é possível. Não tem como ele tá ali, não, mano. O cara sumiu, mano. Caralho. Caralho, o cara desapareceu. Aqui, 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 aqui. Contato. É um só, será? Eu acho que tá. Tomou bala lá da torre. Cuidado. Da torre? Se tiver de sniper, dá um balaço nele. Quem tá mirando em mim. É, ele vai pegar uma melda. Ele tem um aqui. Ainda? Tá em cima, tá em cima. Gordo. Surreal, né, mano? Foi o quê? Eu tinha dado um daninho de C4 mesmo. Uma dosada nele. Uma só que eu dei. Vou pegar essa carzinha. Vou dar uma bala lá na torre, mano. Cadê esse cara? Vai. Não, ele tá escondido já. Ele tá no elevador lá. Ah, que bosta. Ó, tem caixa lá, ó. Isso também. Onde? Bora lá. Bora lá, hein. Nossa, qual é o que é nessa porra? Pô, Slalom rende na LMG. Quem que falou que não fazia diferença? Isso também é louco, mano. Fazia diferença pra caralho, mano. Mano, é muito difícil. Esse helicópterozinho que tá mandando. O helicóptero, acerta no helicóptero. Olha lá, Funk. Eu vou tentar. Não, mas são seis tiros, mano. Eu não vou acertar. É muito difícil, cara. Não foi. Não, mano. Nessa distância não dá. Ele já tá vendo a esfumação, não é, mano? É porque cai muito, né? Cai muito, né, mano? Não, o tiro é super lento também. Demora muito pra chegar. Tem que calcular pra caralho. É, requer um aprendizado. É só isso. Tô louco pra dar uns tiros no carro, mano. O carro vai ser de boa. Era a caixa ali, né? Onde você marcou, né? Uhum. Beleu. Já vi os caras saindo, eu acho. Pegou um dinheirão aqui. Tem uma bolsa aqui. Tá lá, tá lá, tá lá. Já vi demais. Nossa, eu dei bala pra caralho. Não matei como, mano? O que? O cara escapou. Setei todo enchendo o carro, mano. Não é possível. Cai, seu armamento aliada chegando. Meio a passagem em cima. Ele tá aqui na esquerda, mano. Ele tá tomando tiro da torre, eu acho. Um em cima. Derrubado um. Eu não sei se é res. Não sei, mano. Ele morreu. Opa. Tá tomando da onde? Do outro lado? Não, não tô tomando. Não é em mim. Não? Relaxa. É que ele não apareceu no mapa, então era longe, mano. Não era silenciado essa porra. Era bem longe. E esse cara que tu finalizou ele? Ou não? Finalizei. Só que não sei se era do mesmo time do cara que tu mandou. Não, era assim. Ele tava de self. Ele tava de self. É que tem um aviso quando o cara tá de self-rest, né, mano? Isso aí eu acho do lado. Porque eu tenho quase certeza. Isso daí eu acho que é proposital, mano. De verdade. Para dar um challenge a mais, assim. Para dar um challenge. Porque não faz sentido, mano. Vou pegar aqui o Ghost. Cadê? Se quiser pegar aqui, dá pra pegar por dentro da casa, viu? A caixa. Caralho. Dá pra atravessar a parede? É, aqui. Atravessa aqui. Você vem aqui. Acho que é só o cara do trem que faz mágica, rapaz. E pula. O melhor é quando tá naquelas casas que é muito alta e a caixa caiu em cima. Aí tu pega um quadriciclo e sobe no quadriciclo. Já vi isso, já, mano. Na moral. Tem dinheiro ali, mano. Vamos parar para comprar uns vans e comprar uns selfies também. A gente não morreu ainda, mas uns selfies no duo é bom, assim. Ó. Lá na delega, mano. Ó, tá perto agora esse cara. Como é? Kit, bora lá, bora lá. Tá bem pertinho, né? Não, tá em cima esse cara, mano. Ele é paraquedas, é paraquedas. É paraquedas, sim. Deixa eu ver como ele tá em cima de nós. Aqui tem dois caras. Ai, toma aí de trás. A gente foi da torre. Deve ter sido o cara que reviveu, ele tava de... Esse tiro não vai acertar, não, mano. Esse tiro não vai acerto. Tem um cara aqui embaixo, isso também, por causa de nós. Aqui, ó. Não? Não é. Não vi. Aqui, achei. Ixi. Matei. Boa. O que tu, meu carinha da toa? Tu tomou dano dele? Não mais. Não mais. Para onde eu atirar. Ele tá mirando em mim ainda. Ele tá mirando em mim. Eu não tô vendo mais ele. Uh! Caralho, cadê o brilho da sniper? Que isso, rapá? Será que ele tá sem scope? Acho que não. Ele tá mirando em mim aí. Se ele não tá mirando em você, eu acho que não aparece, tá ligado? Será, mano? É uma parada assim, normalmente. Esse cara tá chatinho, hein, mano. Primeiro strike. Deixa eu ver se esse cara tem sniper aqui pra dar uma bala nele. Ah, ele tinha sniper, peraí. Ele não vai dar cara. Tem uma bala nele. Tomou, hein? Tomou que eu vi. Não tô acostumado a jogar. Esses caras, às vezes, quando o cara é bom, mano, ele faz um gatekeep fodido, mano. Aí é difícil de avançar, tá ligado? Filhos, eu tô ligado como é que é a bullet drop, Jota. Sistema trope, ativado. Eu sei que você tá me vendo. Eu sei que você tá me vendo. Você atingido aqui. Ah, mano, eu tô zoeira comigo. Puta que pariu, não. Tem um cara aqui. Ah, mano, esse cara veio do Gulag, velho, mano. O pior é que o cara lá de cima agora vai me fuder. O cara é em cima de mim agora. Eu ainda não entrei na casa aqui. Tava brincando com o cara, tá de jeito. É, o melhor. Não fez barulho de paraquedas, não fez barulho de nada. O cara chegou, pegou a arma e matou. Incrível, né, mano? Como esse jogo é zoado no barulho, mano. Tá de minotauro, ó. Minotaurozinho. Ele tá aqui em cima. Ele tá aqui em cima, é? Entrei. Tá mirando em mim pra caralho. Aqui é certo, acho. Ele tenta pular pro outro lado. Ah, pegou. Porque ele pegou minha PKM, meu filho da puta, né, mano? Nossa, foi se curar agora, meu amigo? Aí é foda, né? Matou ele, boa. Matei. Mano, o cara da sniper ainda tá me mirando, cara. Mano, eu quero... Eu queria pegar uma sniper só pra... Pra dar um tequinha nele. Não, eu peguei, eu peguei. Eu vou dar uma bala nele. Só não tomar antes, né, obviamente. Uma hora a munição dele acaba. Ele ainda tá botando a cara, sério? Não, ele tava. É que eu só queria ver o bullet mesmo. Oh, eu vou... Eu vou marcar ele pro drone. Acho que ele já pulou, cara. Eu acho que ele já pulou. Vou verificar, vou verificar, então. Porque não faz sentido ali. Ele já tá fora da safe. Olha, ele tá lá, hein? É verdade. Tá lá? Ah, eu não consigo sair dessa porra. Será que vai dar tempo? Eu vou marcar onde é que ele tá. Pra facilitar todas as snipadas. Mano, não é possível, mano. Pra esse drone... Nós vamos chegar lá no limite do drone, mano. Essa X-50... Não, não, não. Vou dropar essa X-50. Que lixa. Será que eu montar essa X-50 aqui? Não merece estar jogando de sniper, não. Dá uma raiva quando os caras montam mal montado, mano. Opa! Mano, ligueu. Vambora daqui, vambora. São dois, são dois. Lá? Eles estão na hora de baixo agora. Aham, são dois. Um deles tá de ghost. Tem cara aqui em cima de nós, mano. Eu vou só... Mano, esses caras vão ficar até o fim da partida aí. Vambora, vambora. Ele tá no banheiro. Morreu. Porra. É, já tava morto. Deve ter tomado um Steeler. Deu um Steeler nele. Ô, consegue me dar um cover aqui pra eu subir? Consegui demais. Pulei aqui, pulei. Só não, pulei. Só pra ver se eles não vão me ocupar. Demora pra eu subir nessa porra aqui. Ué, carregar aqui meu NMG. Tinha uns carinha aleatórios escondidos aqui em cima, então. Não, ele tinha acabado de chegar de 4 ciclos. Ele tava ali, ó. Indo por aqui. Tá, tá. Pegou 4 ciclos e parou aqui, ó. Não, os caras não... Mano, eles tão campeonando no elevador, mano. Tão só esperando alguém subir. Tem streak no banheiro? Deixa eu ver, mano. Como que é, mano? Estou perguntando... Os caras não ficam muito idiados jogando desse jeito, mano? Ah, mano. Sei lá. Eu entendo a campeonagem pra conseguir sobreviver mais e tal, mas, mano... É muito idiante, velho. É aquilo, né, mano? A galera vai falar... Ah, você é mó hiprocita. Não é todo mundo que joga assim. Ah, beleza. Mas, pelo menos, né? Dá pra jogar de uma maneira diferente, né, cara? Eita. Cadê? Ah, esse é... É o bug do Gulag, essa desgraça. O cara tá lá em cima, hein? Sim, mano. Como? Isso aí tinha sumido. Não, isso aí tinha sumido antes. Eu acho que voltou esse barulho... Esse barulho do cara voltando do Gulag. Ele dá um tiro de metralha e ele tá no paraquedas, ele. Cara, esse é muito bizarro mesmo, tipo... Teve uma época que tinha isso. Não sei se você lembra. O cara claramente tá no topo do céu e com arma de loadout, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Não, gente, eu tô zoando, tá? Ah, é porque tem um cara que eu às vezes... Que ele fala... Você é um gordo e procta de merda! Ele fica zoando, eu falo e procta. PKM tá roubada? Ah, tá boa. Ela não tá roubada, não. É, eu usei ela por um tempo no... Ela é boazinha. Opa, atrás de mim, tô tomando tiro e sniper. Já vi sniper. Sniper. Então, dois. Quer marcar? Ali e ali. Beleza. Um deles já tomou um peteleco. Tá mirando em mim na esquerda ainda. Se eu tivesse de A-X-5, eu teria matado ele, mas... Eita! São eles, são eles. Ele não te mata mais não, né? É, eu vou ter que correr. Pera aí, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Fica por aí. Rila aí de ficar dando a cara, mas tenta não morrer. Beleza. Não! Não, 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 não. Nossa! Mas tu errou, hein? Hein, meu irmão? Não pegue em mim, pelo amor de Deus. É porque acertar o laser de muito longe é difícil. Vou pegar esse, relaxa, relaxa. Vai lá, vai lá, vai lá. Foi um. Foi um. O cara falou que vai e vai mesmo, rapaz. Tem o cara aqui, ô... O outro tá aqui. Não, não, não é. Pode ser, mas é inimigo. Eles não estão juntos, não, se for outro. Era um corpo caído em cima do muro, mano. Ah, então é o cara que eu matei. Relaxa, é o primeiro cara que eu matei. Preciso de colete agora. Tenho quatro aqui, se quiser eu dropo... Ah, tem aqui, ó, tô vendo aqui. Não, tem umzinho só, pega aqui, ó. Dois no chão depois. Dois no chão. Um pouco de blindagem corporal aqui. Vai, tem que... Onde tem a cordinha pra subir aqui, gás? Vocês sabem? No damn, vocês sabem? Tem rapel agora aí? Falaram que tem. Eu só não sei onde que é. Eu sei um jeito de subir. Eu só não sei onde fica esse rapel, tá ligado? Eles falam que tem, eu não tô ligado. Já pra zona de segurança. É dentro da parte esquerda, tá. Beleza, gente. Vamos lá. É que eu quero usar esse rapel. Pra conhecer. Ó, cuidado que tem um quadriciclo aqui com o Trofe, mano. Eu acho que os caras subiram pro lado direito. Vou testar. Peraí. Uh, lalá. Se liga. Ai! Dois tiros. Caralho, deu dano em mim, mano. Foi mal, foi mal. Relaxa, relaxa, relaxa. Não, eu testei agora. Pessoal, o Trofe Sistema não tanca o tiro da Barret. Ou seja... Vou comprar mais colete aqui. Comprei mais colete no chão aqui, velho. Comprei o Kid Janto Renanimação. Eu tava querendo testar isso, mas não tinha como sem... Sem encontrar um Trofe inimigo, né? É ali, né? Ali onde eu tô mexendo a mira. É ali que tá o rapel, né, gás? É aqui, né? Beleza. É aqui mesmo. Já tem tiro lá em cima, hein? Hum, lá no bombeiro. Caralho, não acredito. Agora dá pra subir a DEM, mano. Eita. Ele tá rilando, viu? Caralho, deu a skin desse cara, mano. Aqui! Uh, bem que tu avisou. Em cima ou embaixo, Funk? É reto aí embaixo. Tá aqui inclusive, não é frente. Sem shield. Merda. Boa, boa, boa. Morto. Cadê o coleguinha? Car chegando. Marcando nova zona segura. Chora não, coleguinha! Vambora, filho. Pode ter gente aqui. Tem máscara? Eu tenho, eu tenho. Aqui não era aberto, lembra? Aqui não era aberto. Ah, não, era aberto? Não, não tinha isso aqui. Esse tapelzão aqui é que vai... Caralho, que da hora! Esse aqui não tinha mesmo não, mano. Boa sorte aí, mano. Morri. Entreguei, Funk. Vou dropar meu dinheiro aí, mano. É uma forma de subir, não é? Dá uma segurada aí que eu tô subindo. Tô esperando. Ué? Demora um pouquinho, velho. Pode ir. Tem um cooldown. Não deveria ter esse cooldown aí, mano. Como é que tu vai ajudar teu colega indo pra morte? Deve ser muito mais rápido isso. Deve dar o tempo certinho do cara sair do rapel ali em cima, tá ligado? Vocês nunca viram aquela parte? Mas aquilo ali é novo, gente. É, não tinha aquilo lá, não. Isso é novo mesmo. É novo velho, né? Porque já tá velho, né? Pô, naquela casa deve ter alguém, mano. Eu acho que tem gente aqui na frente que tem caixa aqui. O pé tá quebrado o vidro, hein? Sim, tem gente aqui, mano. O círculo tá se fechando! Tá tirando lá de cima da montanha. Cima da montanha. Sem colete, tá na merda, mano. Tá tirando, tá avançando pra casa. Eu peguei um cover aqui, mano. Peguei aqui. Aqui, ó. Já vi, já vi, já vi. Não sei se é só ele. Ele vai ter que vir pra cá, mano. Eu vou continuar pegando cover aqui. Sim, eu tô olhando full direito aqui. Pra onde ele for aqui na direita, eu pego ele. Já vi. Boa. Eu vou ficar cuidando se ele aparecer na... Direitinho ali. Derrubado. Morto. Sem onde é que tá o outro. O outro. Talvez era self, mano. Não sei. Tá, tem cara naquela casa lá. Ó, já vi, já. Eu não tô... Atrás de você, vã. Atrás de colega. Derrubou ele? Não, não. Só me conguntei. Ah, ele morreu pro gás. Ele morreu pro gás. Que mula. Parabéns, mano. Ahn... Aqui, ó. Tô vendo o cara aqui. Contato. Quer placa? Eu aceito. Não, eu tô aqui nessa placa. No meio do caminho aqui, ó. Ah, tá. Cache de placa. Boa. Esse é o tal do mula. Ali é pra você, Fank, ó. Se eu tivesse com uma sniper boa. É, o bom é que se você acertar a HS, o cara morre, né? Consegui derrubar ele. Derrubou, boa. O outro tá na casa lá, eu acho. Mano, a gente tá muito bem aqui, cara. Tá, ó. Contato. Uh! Nice! A gente tá muito bem aqui, cara. Com o tempo, eu vou pegar o jeito... Eu vou pegar o jeito... Ô, tem mais um? Eu vou pegar o jeito do caimento da bala. Tá aqui, ali, ó. Ó o outro ali, ó. Aham, tem um aqui e um aqui na direita. Relaxa. Mateu da direita. Vou pôr a arma aqui. Tá sem shield ali, mano. Mas entra na casa, cê pá? Ele vai ter que vir, ele é louco. Ó, foi, foi. Um deles morreu. Morreu, eu não peguei kill. Beleza. Matei. Boa. Mano, agora é só... Nossa, tudo de gosto. Mais três squads. Eles vão ter que subir, ó. Acho que eles tão presos ali embaixo, assim. Vou botar preso aqui. Matei dois. Caralho. Comprei dois, boa. É, mano. Provavelmente tão presos. E a gente vai ter que descer. Nem a gente vai pegar mais um. Cai aqui, ó. Eu tô. Nossa, eu não quero errar, velho. Faz fogo pra mim. Dropa um pouquinho de assalto aí. Bala de assalto. Pois não. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá ótimo. Só pra ter 100 embala lá na PKN. Cuidado aqui nas portinhas, nas portiolas da Udema aqui. Porque, pô, os caras não tá aqui. Normalmente eles tão aqui. Pô, eles tão lá embaixo, normalmente. E cuidado pra não descer na rampa. Porque essa rampa é tudo bugada. Dependendo se você vai descer, ela buga tudo e te mata, tá ligado? Então, ele tá lá embaixo. A gente tá 2v1. Aqui na direita tem. Aqui na direita também tem, cara. Dois caras, cudeu, mano. Aí. Matei os dois. O último tá aqui na direita, eu acho. Nossa, eu instintivamente apertei pra... Pra morrer, mano. Não sei se tu tava perto de mim, velho. Relaxa. Não, eu nem tava perto nem, ia dar. Faz o seu jogo aí. Eu vi um... Eu vi um gloss de sniper aí, velho. É tu e um, mano. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Mas eu não sou de cara tão, velho. Não sei se esses caras desceram. Vamos só, vamos só. Porque eu tava tretando. Eu vi um negócio ali, mano. O círculo tá se mexendo. Eu não sei se eu tava tretando e ele pulou. O círculo tá se mexendo. Não! Que susto! É, ok. Filho da puta, esse jogo, mano. Fudeu, cara. Nossa. Nossa, se fudeu, mano. Que susto esse jogo. Olha o menino. Agora tu tem muita vantagem. Meu Deus. Nossa. Tem cara chegando. Sol na cintura realocada. Cinco atrinhos, só pra ver se ele tá ali. Parece que ele tem. Já se aproximando. Nossa. Tem nada, rapaz. É tu. Caralho. Onde é que tá esse cara, mano? Ele tá ali no fundo. Mano. Cara, é o visível, velho. Ali. Caralho. Caralho. Caralho, paritida, rapaz. Caralho, que susto, mano. Porque demorou muito pra abrir o paraquedas, velho. Nossa. Você não tá ligado. Ele demorou muito, muito mesmo, velho. Não, deu um cagaço. Deu um cagaço hard ali, mano. Mano, é que você não tá ligado. Ontem eu fiquei sem ganhar uma partida, Funk. Eu fiz sete horas de live. Eu não ganhei uma partida, Funk. Se eu perco essa partida pra máscara, eu ia ficar muito puto, cara. De verdade. Mano, tem uns dias que é simplesmente assim, velho. É, mano. Hora de falar um bagulho. Eu não entendo como funciona o sistema de kills desse jogo. Eu deitei o cara, deu a eliminação e não subiu nos meus 4 mil de skillzinhos, velho. É, zoolado, né, mano? Eu não entendo, mano. É, mano. Essa partida... A PKM é boa mesmo, velho. E aí, mano. Eu vou te dar um 5 mil de skillzinhos. O que é isso?